Durante cinco anos, o bacharel em farmácia mantém estudos árduos e na graduação aprende questões profundas na área de saúde, ciências biológicas e química. Ao receber seu diploma, está apto a atuar nas áreas de cosméticos, fármacos e medicamentos. Uma tristeza que, na prática, seja tão desrespeitado por uma legislação atrasada que os encara como profissionais de segunda classe. Isso mesmo, eles são fiscalizados com rigor infantil, um dos poucos de padrão universitário forçados a estar no local de trabalho com rigidez. Mas isso até que se tolera. Inadmissível que, para aplicar uma simples injeção, tenham que preencher um formulário em duas vias que será escrutinado por fiscais. Olho no olho, que ausência de confiança absurda numa categoria. Um desperdício de tempo inútil. Se a receita vem do médico, basta a consciência do profissional na aplicação do remédio. Por quê? Por que não? Se não existisse essa norma, o farmacêutico sairia picando Deus de todo mundo, inescrupulosamente? Alguém pensaria em pedir para o doutor guardar um bloco para checar o que foi aplicado no pronto-socorro? Bobagem que se demanda apenas do farmacêutico. Isso é um desrespeito. Devia mudar.